Música Fala você cliente Motoeste, aqui na Honda ficou ainda mais fácil sair de moto zero quilômetro. São condições especiais preparadas para você que gosta de parceria e aventura. Conheçam agora a Honda ADV, uma scooter completa para você que ama personalidade modernidade. Música Inovadora e aventureira, a scooter ADV é a primeira da categoria com suspensão showa de longo curso, com mola progressiva de 3 estágios e amortecedor com duplo reservatório externo. Ela garante conforto e melhor desempenho para o piloto, mesmo em vias esburacadas e regulares. A Honda ADV proporciona conforto e esportividade para qualquer tipo de terreno. Adquira agora sua Honda ADV com entrada a partir de 6.600 reais. E mais, parcelem até 10 vezes sem juros nos cartões de crédito. Venha você para a nossa concessionária Honda em Mossorói região. Motoeste, paixão pela emoção. Fim, 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 fim